Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Valdeci Naconese, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso IBAMA, nas vagas TCD, no cargo de técnico ambiental para a região do Paraná. Valdeci, quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista, uma entrevista que demorou um pouquinho a mais para acontecer, devido ao recurso que você teve que fazer na discursiva, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Parabéns pela aprovação e obrigada pela sua disponibilidade, dar essa entrevista. Só para a gente já começar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falar um beijão de vocês, vamos importar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é Valdeci Naconese, eu sou do Paraná, tenho 32 anos, a minha formação é técnico em mecânica, agora estou cursando processos gerenciais, digamos, mudei de foto por causa da minha deficiência e agora eu estou, digamos, mudando de área, o que a antiga profissão não consigo mais exercer. E de onde vem a vontade de fazer concurso público, né? E por que o concurso é na área ambiental? Bom, é um concurso que eu acabei sendo desligado da minha empresa no final do ano e ele surgiu ali, uma possibilidade. Daí eu acabei me inscrevendo, eu gostei dos requisitos ali, cabiam dentro do que eu posso fazer, então eu me inscrevi e deu certo. Assim, a questão de um apoio foi minha esposa, minha esposa é servidora, então ela, no meu caso que eu virei deficiente, eu estava tendo muita dificuldade, uma cobrança a mais no privado, tipo, eu tinha que mostrar mais que as pessoas normais, então eu não estava me sentindo confortável, estava, tipo, a minha mente estava cansando muito, mentalmente estava esgotado. Daí aconteceu tudo isso e eu me dediquei e acabei passando. Passei até no geral, que eu nem esperava, pensava só passar nas vagas de PCD e acabei passando até no geral. Foi ótimo. E já tinha feito concurso público antes? Foi sua primeira aprovação? Já, já tinha feito, mas nunca tinha estudado igual eu estudei agora. Tipo, estudava, mas bem, assim, sem compromisso, tipo, ah, não tinha aquele foco agora, dessa vez, tipo, eu estudei. Ficou até um caso engraçado, não sei se posso contar aqui, o meu carro estragou lá por meio de dezembro, estragou, tipo, na garagem lá, não queria mais ligar. Daí eu falei para minha esposa, ah, não vou arrumar, senão vai ter um almoço em família, alguma coisa, vamos chamar, a gente vai acabar indo. Então, deixo o carro parado lá e o carro ficou 45 dias parado lá e eu fiquei estudando. Daí veio Natal, Ano Novo, não tinha carro, né? Eu passei estudando e tá aí, deu resultado. Então, o carro estragado foi um pretexto para poder ficar mais em casa e depois você pode até mostrar o desenho, focar nos estudos, né? Como fez o desenho representando a sua filha. Mas é bem isso, digamos, era a minha chance e eu me dediquei ao máximo para conseguir. Então, ah, não vou arrumar porque vai que é o... no caso foi só a bateria, bateria que descarregou e não ligou mais. Vai que é outra coisa, a gente fica correndo atrás e toda essa questão, ah, tem carro, sai, né? Então, isso me deixou focado nos estudos. Então, fiquei todo esse período de edital que eu estudei desde o começo do edital, do edital até a prova. Então, dá para contar nos dias, os dias que eu não estudei. Todo dia eu estudei. E você passou por duas sensações diferentes, né? A primeira de ter ido bem na objetiva de estar dentro das vagas, mas não consegui anotar o suficiente na discursiva e estar como reprovado. E depois a sensação de ver que deu certo e que você entrou com o recurso e foi aprovado no concurso, né? E tá lá. Foi uma vaga só para perceber, né? Eu fiquei ficado dentro dessa vaga. É imediato, sim. E uma vaga para cadastro de reserva. Como foi essas duas sensações? A primeira, né? De ter sido reprovado e depois de ver que poderia ter uma chance de voltar para o concurso e realmente isso aconteceu e deu certo. Quando saiu a objetiva, eu fiquei muito feliz, né? Porque daí eu estava no geral também, né? Pô, bacana. Só que daí quando veio o resultado da discursiva, foi aquele choque. Caramba! Tipo, assisti as aulas do Graciolo, né? Tipo, coloquei tudo dentro ali do padrão, mas a banca não reconheceu. E daí eu fiquei bem chateado. Pô, como que pode? Daí eu vi que tinha discursiva, né? Pela estratégia, o pacote para discursiva. Mandei o pedido lá, daí o professor Paulo Ferreira me respondeu e daí ele fez um recurso lá que eu li. Ah, perfeito, né? Isso eu nunca ia colocar porque eu estava, tipo, a cabeça estava pervilhando, assim. Eu não ia ter a paciência de buscar tudo para escrever um recurso de qualidade. Nessa hora, se você está nervoso, você não consegue pensar. Tipo, depois que saiu o resultado até da discursiva que eu passei, eu fiquei, tipo, o dia inteiro assim, não acredito que eu consegui essa pontuação no recurso. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas falando ainda da sua preparação, né? O que foi o seu material básico? Você utilizou PDFs, videoaulas? Basicamente, eu utilizei PDF. Tipo, eu vi lá as instruções, né? Que era focar em PDF, ler lei seca e questões. Então, basicamente é isso. Antes, eu, igual tinha falado, eu utilizava outro material. Então, na metade do edital para frente que eu utilizei a estratégia. Só que daí os meus acertos aumentaram muito. E daí tinha a questão do simulado, que me ajudou bastante, a preparar para a banca. Eu consegui me preparar bem para a banca para não ter nenhum erro de fazer algum, acometer algum deslize e acabar... Porque a banca é difícil. 60 questões, você acerta uma, erra uma, você perde ponto. Então, você tem que ser bem certeiro ali, senão você acaba cometendo um deslize e acaba sendo reprovado. Então, fiz tudo. Eu tinha, acho que, oito simulados no pacote. Eu fiz tudo. Tipo, estudava metade da semana e ia lá fazer o simulado. Pô, estou indo mal aqui. Daí eu alternava as matérias que eu estava indo mal. Mas sempre era na parte específica. Português, matemática, informática, eu estava sempre atingindo ali uma nota que eu achava legal para conseguir. Mas a parte específica, administração pública, AFU e gestão de processos, eu tinha dificuldade. Eu não atingi uma nota que eu achava bacana para eu conseguir atingir a nota na prova. Então, eu ficava alternando entre elas. E deu certo. Consegui, né? Foi, não consegui ver todo o edital. Porque ali tem o pós-edital. Consegui ver metade, não consegui ver tudo. Se eu tivesse estudado desde o começo com estratégia, minha nota teria sido bem maior. E o seu material é a ideia que você fazia marcações? Chegou a fazer algum material seu, seja resumo? Fiz, mas bem pouco. Tipo, eu estava correndo contra o tempo já, né? Não tinha muito... Eu não tinha tempo para fazer toda essa parte. Senão, eu ia acabar perdendo mais tempo. Então, foi mais leitura mesmo. Fazia leitura, um trecho lá. Daí tinha a trilha estratégica, né? Ah, agora você tem que fazer questões. Ia fazer questões. Então, basicamente, eu utilizei isso. A marcação foi bem pouco. Só alguma coisa que eu achava mais essencial. Mas, basicamente, era esse tópico. Então, eu sempre peguei a trilha estratégica e ia seguindo o passo a passo ali das matérias que eu estava com dificuldade maior. E foi assim que eu consegui atingir o objetivo. A trilha estratégica te ajudou, por exemplo, a não precisar montar um cronograma. Você seguia ali as atividades que eram propostas e foi seguindo a trilha estratégica. Exatamente. Digamos, eu tive que me adaptar muito rápido porque eu peguei o pacote assim em cima da hora. Então, eu tinha que ir vendo como que funcionava e colocando em prática. Então, teve horas que eu... Aqui eu estou estudando, mas esse aqui eu vou deixar quieto, vou mudar para outra ali que eu tinha mais dificuldade. Então, foi um aprendizado e um tempo correndo ali. Eu tinha que ser o mais certeiro possível para não errar, né? E você precisou conciliar os estudos para concurso público, com trabalho, com outros projetos pessoais? E quanto tempo você tinha para estudar diariamente? O concurso saiu... Eu acabei... Bem, uma semana depois, acabei sendo desligado. Então, daí eu tive foco total. Só que eu ficava naquela. Porra, eu queria... Tipo, eu queria seguir ainda no privado. Tipo, ficava aquela ilusão. Mas, daí eu fui em algumas entrevistas, durante a preparação, fui em algumas entrevistas e vi que, no privado, a pessoa com deficiência, ela sofre. Querendo ou não, ela sofre discriminação. Não te falam isso assim na cara, mas sofre. Tipo, a tua cabeça pode estar perfeita, a tua intelectual está perfeita, mas a limitação física parece que é uma pessoa inútil, ela não vai servir para fazer atividade. Por mais que seja administrativo. Daí, como eu não tinha um know-how de experiência no administrativo, eu também contava. Então, eu senti essa dificuldade. Daí, eu fiz três entrevistas ali em dezembro. Daí, eu vi. Pô, não adianta. Eu vou focar 100% no concurso, porque eu não tenho uma experiência no administrativo. Eu vim de uma área operacional. Então, eu tenho que focar alguma coisa que vai depender só de mim. E concurso depende só de você, né? Você estudar é para você mesmo. Então, eu foquei ali e deu muito certo. Mas eu ficava, no começo, eu ficava com aquela sensação. Pô, será que eu vou trabalhar em uma empresa privada? Será que eu vou em um concurso? Mas eu, independente disso, eu estava estudando. Todo dia eu estudava. E a questão de cargo horário era muito variável. Tinha dia que eu estudava três horas, tem dia que eu estudava até oito horas. Dependia muito. Então, eu levava minha filha para a escola, voltava, então fazia essa dinâmica. Mas sempre, todo dia eu pegava, pelo menos uma hora ali, fazia leitura, fazia questões. Mas sempre estava estudando nesses dois meses de digital. É uma coisa que você comentou, né? Eu acho que concurso público, sem dúvida nenhuma, é a forma de conseguir um emprego da forma mais democrática, né? A gente sabe que no mercado privado, óbvio que não é em todo lugar, mas sempre há, sim, né? Essa questão de a vaga está ali, é preenchida por indicação, se é uma vaga em que você vai se expor, é olhado, sim, a aparência física. Então, realmente, assim, eu acho que, de forma geral, o meio privado, ele tem, sim, né? As suas dificuldades de você iniciar dentro de uma empresa, porque, por vários fatores, né? Independente de deficiência, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o serviço público é a forma mais democrática, né? Onde ali não é levado em consideração, cor, altura. Altura em caso aí, só de concurso público, cara, pra área militar, que aí precisa, assim, ter pelo menos o mínimo ali. Mas não é levado em consideração outros fatores, senão o seu conhecimento, né? Que pode ser testado de várias formas, através de prova objetiva, através de prova discursiva, né? E pra outros concursos, precisa de uma seleção devido ao trabalho em si, vai ter TAF, vai ter outras partes da seleção também. Mas e sua preparação pra prova discursiva? Como que foi? Você, nos simulados, você fazia também? Em redações? Fazia. A minha esposa via, gostava. Um erro que eu cometi durante a minha preparação é, em casa, você tem folha disponível à vontade, né? Você pode escrever ali tranquilo. E na prova, você é bem limitado. Digamos, eles dão lá um rascunho, e no caso, você tem que utilizar o verso, alguma coisa assim. Só que daí você acaba perdendo muito tempo. Essa dificuldade que eu senti na hora da prova. Tipo, aqui em casa, eu treinava livro, escrevia, cerrava, arrumava, mas lá na prova eu sentia essa dificuldade. Ter a limitação física do papel. Só tem basicamente uma folha e verso. Só que você for transcrever no rascunho e verso, você acaba perdendo muito tempo. Então, eu sofri bastante dificuldade nisso. A questão da redação, eu sempre fui na média. Antes que eu fazia Enem, mas faz um tempinho, eu sempre atingia ali 70%, então 60%. Eu ia bem. Escrever até não é dificuldade, só que eu me preparei de uma forma e fui lá outra. Então, não tinha aquela... De arrumar depois que você vai ler, chega em casa, pô, mas eu cometi um errinho aqui que eu não podia ter cometido. Então, essas coisas que acabaram pecando, quesito de erro. Mas a redação em si, ela ficou muito boa. Eu gostei, né? No caso, eu tive que ir ao recurso porque a banca acabou dando uma nota inferior. Falando agora sobre o recurso, mais ou menos uns três, quatro meses atrás, eu participei de uma transmissão em que uma aluna nossa também tinha sido reprovada porque não tinha alcançado a nota mínima na Objetiva, entrou com o recurso, conseguiu a nota e aí passou em primeiro lugar também para o concurso que só tinha uma vaga, que era um concurso aqui para o DF, uma área específica, acho que de contabilidade, se eu não me engano. E nessa conversa com os professores dessa área, eles comentaram que só não vale entrar com o recurso quando você tem a nota máxima. Não tem jeito. Fora isso, sempre vale recurso, não só para quem não atingiu a nota mínima, mas também para quem tem essa possibilidade de aumentar um pouquinho as notas ou até mesmo para você lhe garantir que quem entrar com o recurso e estiver atrás de você não vai te ultrapassar. Óbvio que você entrar com o recurso não quer dizer que você vai conseguir ter a sua nota, aumentar a sua nota, mas eu tenho uma boa notícia, gente. Não existe casos de pessoas que entraram com o recurso e a nota caiu. Então, o máximo que vai acontecer é você continuar aí com a sua nota. No caso do Valdeci, ele procurou o Estratégia Concursos para ajudá-lo a montar esse recurso, uma questão de necessidade mesmo, de precisar muito das notas, mas o recurso é uma fase opcional, mas que você não precisa de um serviço para eles. Você mesmo pode montar o seu recurso e sempre vale para pelo menos manter a sua nota, garantir os pontinhos a mais para garantir que você não vai cair em posições. Mas no seu caso, Valdeci, você comentou que viu a redação, viu que estava boa e buscou o recurso porque você realmente acreditava que poderia melhorar a sua nota. É, exatamente. No começo eu ficava, pô, mas eu lia lá a resposta que eles dão, mas está dentro do que eles pediram, não está diferente. como que pode uma nota assim? Só que você fica, pô, o que será que, qual o quesito que eles contam, como que eles fazem essa avaliação? Daí eu procurei o Estratégia, mandei, daí tinha lá, se tivesse a possibilidade de recurso, eles fariam, ou se não tivesse, eles devolveriam o dinheiro. Daí eu fiquei, pô, será que vai estar tão ruim que eles não vão ter a chance de recurso? Ah, mas daí o professor, não, manda aqui, datilografa a redação lá, e ia fazer recurso. Daí eu fiquei mais tranquilo. E qual tinha sido a sua nota e para quanto foi? A minha nota tinha sido 11,27 e foi para 17,59. Você precisava, para não ser reprovado do concurso, ficar com pelo menos 15, é isso? Não, ficar com 12. Com 12. Então, estava na beirada mesmo e conseguiu uma nota... 0,73 que precisava, e eu acabei conseguindo 6,32. Então, foi ótimo, mas, tipo, aquela sensação que... Pô, caramba! O que eu estou fazendo tão errado assim? Só que, na hora, você recebe ali e é um prazo curto, né? São dois dias, nem dá dois dias. Então, é um prazo muito curto e você fica naquela... Você nem sabe... Você lê ali, mas você fica... Você não tem a prática também? Eu, no caso, não tinha a prática para fazer um recurso por conta. Então, eu vi a estratégia lá. Ah, vamos lá. Vamos fazer. Daí, minha esposa não faz porque a sua redação não está tão ruim assim. Não tem lógica, né? Está dentro dos quesitos lá. Então, fiz o pedido. Daí, até o professor responder, fica aquela agonia, né? Porque o prazo é curto ali. Daí, ele respondeu que precisava... Ó, digitado a redação. E ele fez e depois eu li o recurso. Nossa! Eu nunca ia pensar em todas as informações ali que ele colocou para conseguir esses pontos. Sim, Daniel, uma prática que os professores têm, né? Assim, porque não basta você saber o que pode melhorar. Você tem que saber como colocar isso num papel, como repassar isso a ponto de convencer a banca de que é preciso mudar a sua nota, né? Não dá para descrever de qualquer jeito. Porque se a banca não entender o que você quer, não vai ter pontuação ali. Então, eu acho que isso que é o diferencial. As profissões já têm essa prática, já sabem como escrever o que a banca quer ouvir, como ela vai entender aquilo que você está pedindo para que, de fato, seja analisado e tendo a possibilidade, né, de melhor, eles vão aumentar a nota. Mas tem que lembrar isso, né? Que, assim, a banca não é obrigada a subir a sua nota. Se ela bater o pé e falar que é aquilo, vai ser aquilo e ponto, né? Exatamente. Mas é... Quando eu recebi o recurso, eu até achei bastante longo, né? Porque eu vi alguns vídeos que o pessoal falava que tinha que ser muito objetivo. Daí, nossa, tá... Daí o recurso... Digamos, tem a parte ali toda das informações, né? Mas, digamos, daí eu fiz o recurso para toda a redação. Tipo, os três quesitos da prova foi feito recurso. Então, foram recursos, digamos, um pouquinho mais com bastante conteúdo. Então, eu fiquei... Pô, é bastante coisa. Será que o pessoal lá não vai querer ler? Mas confiei, mudei, fiz algumas alterações para colocar da minha forma, né? E mandei, mas... Graças a Deus, deu tudo certo. Viram minha nota lá e valoraram, né? Então, foi perfeito. Só abrindo um parêntese aqui, Valdeci, para quem está nos assistindo, o serviço de recurso é um serviço à parte, deixar claro aqui, né? Que é um serviço que é pago e eu acho que é muito... Bem pago no sentido assim, porque o professor tem um trabalho gigantesco num curto intervalo de tempo e que ele precisa ler as redações com muito cuidado, Montar esse todo processo de recurso. Então, eu sempre falo que é um investimento, né? Porque tenho certeza que com o primeiro salário que o Valdeci não teria se não tivesse recorrido, já vai pagar se tivesse juros enormes de agiotas, seria o preço que ele pagou para poder fazer lá o recurso. Vale a pena. É um investimento, se você acredita que a sua redação pode ser melhorada, nada melhor que buscar o serviço de recurso da estratégia. Eu estou falando assim, mas eu confesso que nem sei valores, dá uma entradinha lá no site da estratégia. Eu acho isso muito legal também na parte dos professores, né? de só cobrar se realmente tiver possibilidade de recurso. Se não tiver, eles não fazem milagre, né? Então, realmente vai devolver a redação. E Valdeci, pensam como um todo, né? Foi uma preparação muito rápida, mais eficiente, afinal deu certo. Você consegue apontar erros e aceitos na sua preparação? Basicamente, sempre tem, né? Alguma coisa que você acaba deixando, mas isso é prática, né? Antes, eu já prestei concursos para outras áreas. O último foi do Banco do Brasil, que eu fiquei por uma questão para não passar. Só que conciliar trabalho e estudar é difícil. Daí eu voltei numa fase que eu tinha tirado férias e daí saiu o edital, só que o pessoal deixou o trabalho na empresa acumulado. E eu fiquei o dia todo trabalhando lá exaustivamente. Trabalho administrativo é intelectual. Então, eu chegava em casa e não tinha disposição para pegar o material e estudar. Então, não consegui. Mas agora, tipo, focando mesmo, pegando material ali e material em PDF, porque antes eu utilizava vídeo-aula, que não rende igual ao PDF. PDF é um material sensacional para você conseguir o teu objetivo. Você vai conseguir um vídeo-aula? Vai, vai demorar bastante. Com PDF, você consegue acelerar esse caminho. Eu aprendi a estudar por PDF, então, coisa que eu não fazia, então, foi ótimo. questão dos simulados, estratégia. Então, a questão dos simulados, preparou para a banca, porque eu testava de várias formas, não dava certo. Fui moldando simulados até que achei, não, desse jeito aqui, eu vou conseguir. Toda a preparação foi essencial para conseguir. para a gente caminhar para o final dessa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos e que mensagem você gostaria de deixar para quem ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Olha, isso é foco, você ter vontade para você passar. Não é, digamos, vou estudar aqui a hora que eu tiver tempo, vou pegar qualquer material ali que não vai resolver. você vai começar um material que não é específico ali, você vai estudar, mas você vai chegar, pô, às vezes o material ali naquele momento é bom, mas você vai para outro assunto, não é bom. Então, você tem que ter um material conciso, que você consiga passar por todas as matérias, digamos, sem solavancos, Tipo, você está passando material tranquilamente sem, pô, esse material ali estava legal, agora esse está ruim. Então, o material que está todo já encaminhado ali, você vai tranquilo e não tem essas surpresas de ficar, por mais que a matéria seja difícil, o material está igual ali, da mesma forma, você consegue continuar ele, você não fica tão limitado. Então, é sempre buscar estar nivelado ali no estudo, pegar o material em chutinho ali e se dedicar. Então, depois que eu me dediquei, foquei para essa aprovação, aconteceu, tipo, e aconteceu da melhor forma possível. Adesir, agradeço a confiança no nosso material, eu sempre falo que o bom material é a ponte, você não tem um aluno para fazer a travessia, para fazer o bom uso desse material, não tem chegado, então, sem dúvida nenhuma, o mérito é todo seu, a gente fica feliz pela confiança no material, agradeço a sua disponibilidade em contar um pouquinho da sua história e parabéns pela conquista. Muito obrigado, é, sempre tem que acreditar, né? Eu passei por muita coisa, então, ainda mais agora, não, já passei por tanta coisa, vamos seguir em frente, vamos buscar que tem coisa melhor ainda para mim aqui, então, graças a Deus, deu certo e que seja só um passo para mais conquistas. Sim, vier mais conquistas, que eu tenho certeza que virão, que venham mais entrevistas também. Com certeza. Obrigada mais uma vez, vou descer para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.